Fala galera, aqui é o Bucky e sem nem mais um vídeo no canal do Bucky. Galera, no vídeo de hoje eu vou estar falando pra vocês qual é a história aí da segunda temporada de Kimetsu no Yaiba. Beleza? Obviamente não terá spoiler, galera. Calma. Eu vou fazer meio que uma sinopse aí dessa segunda temporada. Para vocês aí que não leram o mangá, está aí, digamos, ciente do que vai acontecer basicamente no começo para vocês não ficarem aí meio perdidos. Beleza? Mas antes de mais nada, galera, eu conto aí com o like de vocês, com o compartilhamento de vocês e com a inscrição, você que ainda não é inscrito, nessa Tropanet. É sério, galera, não saia do vídeo sem antes se inscrever e também ativar o sininho para o YouTube notificar a todos vocês quando tiver aí um vídeo novo. Beleza? A meta de likes, galera, para esse vídeo aí é de 100 likes e mil visualizações. Beleza? Eu conto com a ajuda de todos vocês e sei que vocês aí, galera, vão me ajudar aí bastante. Beleza? E galera, quando eu bater 10 mil inscritos, eu vou divulgar a todos vocês que tem um canal que está começando aí no YouTube assim como eu e dependente dos seus inscritos e do seu conteúdo. Beleza? Já estamos chegando aí à meta de quase 6 mil inscritos. Estamos quase lá, galera. Estamos aí, digamos, quase 60% dessa nossa meta. Então, eu conto com a ajuda de todos vocês. E aí, dois recados rápidos que é o primeiro link da descrição é o grupo do Discord do canal do Bucky e o segundo link da descrição é o grupo do WhatsApp do canal do Bucky. Galera, lembrando que eu vou ter que fazer um segundo grupo que já está quase lotado. Você que não está em nenhum desses grupos, corre lá que também eu vou ajudar vocês em relação à divulgação aqui no canal. Porque eu já divulguei duas pessoas que estão lá no grupo. Até falo para vocês que estão aí no grupo, na verdade, que eu já divulguei. Comenta aí, ó, o Bucky já me divulgou. Para o pessoal estar ciente do que a gente está falando aqui, é verdadeiro. Beleza? Falado tudo isso, galera, bora começar. Então, vamos lá, galera. Vamos começar. Eu vou sempre bater nessa tecla. No caso aí, galera, o filme de Kimetsu no Yaiba, ele não é a segunda temporada. É a primeira temporada. É o final da primeira temporada. Muita gente ainda confunde isso, infelizmente. Mas a primeira temporada, ela encerra aí no filme do Trem Infinito. Beleza? E a segunda temporada, eu vou estar falando aqui a sinopse dela para vocês entenderem aí um pouco melhor desse começo. Beleza? Então, bora lá. A primeiro momento que foi revelado sobre a nova temporada, gira em torno apenas do arco seguinte ao do Trem Infinito. Então, não especularemos nada além disso. Para segurar aí, galera, obviamente, o roso spoiler. A história agora entrará no arco do Distrito da Luz Vermelha, o arco aí de número 8, onde conheceremos melhor o Hashira do Som, Tengi Uzui. Nesse arco, Tanjiro, Zenitsu e Onosuke são recrutados por Uzui para uma missão de investigação no Distrito da Luz Vermelha de Yoshuara. Coisas estranhas e desaparecimentos estão acontecendo e boatos perturbadores correm pelos bordéis do lugar. Indicando que talvez uma das luas superiores de Muzan esteja agindo lá. Com a primeira temporada aí, no caso que adaptou mais de um arco do mangá, é de se esperar que a segunda temporada não pare no Distrito da Luz Vermelha. Ainda que seja uma história consideravelmente aí, galera, muito longa. Então é isso, galera, basicamente aí a história da segunda temporada, a sinopse aí do começo da história da segunda temporada. Eu espero que vocês todos tenham gostado do vídeo. Galera, deixa seu nome aí que futuramente eu vou estar mandando salve aí nos próximos vídeos. E também, galera, fala aí da sua expectativa que você está esperando aí essa segunda temporada. Como eu venho falado em vídeos anteriores, possivelmente venha a ser lançado em setembro ou em outubro. Beleza? Então, galera, o vídeo de hoje foi esse. Eu vou ficando por aqui. Um abraço do Bucky. Até o próximo vídeo e... Tchau, tchau.